Oh, meninas, amigas, senhores, amigas, 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 amigas... Um beijo pra vocês todos! Fecha de amor! Fala de cor? Fala de cor? Fala bonita! Quem tem beleza é ela, né? Parabéns, viu? Ah, saudade é feita de amor Ah, saudade é feita de amor Só te ver Vem cá, vem cá, ó, ó Mas se eu Eu te faço um abraço Um danço de cor Eu faço um vencedor E eu não venho Felicidade, mas Não faço uma canção E eu não quero de você Só que Não te levou Não vou ler Não vou ler Uma cria de morais Porém, eu tenho Uma cria de morais Maior de mim Uma cria de morais 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 Só um vencedor Uma cria de morais Uma cria de morais Uma cria de morais Uma cria de morais de você, só me eu acho que é uma grande saudade, uma criatura uma criatura uma criatura uma criatura e você está aqui com a senhora uma criatura uma criatura uma criatura uma criatura uma criatura e você está aqui Bota no chá, chão Chega ao beijo Ah, saudade feita de amor A tarde vem com os sonhos de verão Vem cá, me dá uma boa, beijo minha gente, beijo Bota no chá, me dá uma boa, beijo minha gente, 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 beijo Deixe-me em cima e salva Uma viatura E a minha vida